Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a nossa última parte do curso de Física Moderna 2. Nessa última parte da nossa última unidade, nós vamos avançar um pouco no entendimento do modelo atômico e vamos tentar explicar de uma maneira bem qualitativa, porque não é o intuito da disciplina. Vamos tentar explicar do ponto de vista de todo o conteúdo que a gente já estudou em Física Moderna, como se dá as ligações entre átomos para formar moléculas. Por isso que nessa unidade a gente chama essa unidade de introdução à Física Molecular. Então nós vamos fazer umas duas aulas bem breves, discutindo as principais ligações químicas que formam as moléculas do ponto de vista da teoria da Física Moderna, da teoria da Física Quântica. Então vamos lá para essa aula, essa é a aula introdutória, é a nossa aula de número 23, Introdução à Física Molecular. Para quem não sabe ainda, uma molécula é a menor parte de uma substância que mantém suas características de composição e propriedades químicas. Isso aqui na verdade é um conceito antigo, é um conceito que a gente ouvia quando era criança, em que se você pegar a menor parte de uma substância, você vai encontrar a sua molécula. Só que na verdade esse conceito é antigo porque na verdade as propriedades da matéria vão depender também de como as moléculas interagem entre si. Então se a gente olhar uma molécula isoladamente, ela não vai representar corretamente as propriedades da substância que ela faz parte. Então esse conceito está um tanto quanto ultrapassado. Aqui eu coloco alguns exemplos bem conhecidos de substâncias e as suas moléculas. A mais conhecida de todas é a H2O. Então essa aqui é a molécula da água, todo mundo sabe. E a gente escreve ela, essa aqui é a anotação da química, não vou aqui entrar em detalhes, mas significa que a molécula da água é constituída de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então se escreve H2O. O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, é o cloreto, é uma molécula formada por, quando está no estado sólido, claro, quando não está diluído em água, é uma combinação de átomos de sódio e de cloro. Então esses átomos se combinam e formam um cristal de cloreto de sódio. O metano, eu coloquei o metano porque ele é uma molécula orgânica, porque tem um carbono aqui. Então é uma molécula formada por carbono e quatro átomos de hidrogênio. O oxigênio, eu achei interessante essa molécula porque existe o oxigênio elemento e existe o oxigênio em forma de gás. Então o gás oxigênio, ele não é constituído por átomos de oxigênio isoladamente. É constituído por moléculas de oxigênio que, por sua vez, são constituídas por dois átomos de oxigênio. Então o O2 é que forma a molécula do gás oxigênio. Só os gases nobres é que são constituídos só por um único átomo. Como é o caso do hélio, por exemplo, só tem hélio. A molécula é o único átomo de hélio, não se combina com mais ninguém porque ele tem a sua estrutura completa, como a gente viu nas aulas anteriores. E para terminar essa parte de exercícios, eu achei interessante mostrar a representação aqui da molécula de sacarose, nosso famoso açúcar. É uma molécula orgânica, ela tem 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, para mostrar também que as moléculas, à medida que as substâncias vão ficando cada vez mais complexas, elas também apresentam moléculas com estruturas cada vez mais complexas. Aqui é uma representação gráfica do átomo da água, da molécula da água, que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esse aqui é uma representação também gráfica, artística, de uma molécula de metano. Então, são os quatro átomos de hidrogênio e um carbono. E essa daqui é uma representação da molécula da sacarose. É extremamente complexa, tem toda a questão aí de orientação espacial, mas não vamos entrar em detalhes porque não é o nosso objetivo. Aqui nesse curso, nessa parte do curso, nós vamos falar sobre, basicamente, dois tipos de ligação, que é a ligação iônica e a ligação covalente. Lembrando que existem outros tipos de ligação para formar moléculas, mas nós vamos nos ater a essas duas. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessas ligações, porque isso é mais um assunto para aulas de química, química geral. Então, vou me preocupar apenas em estudar a questão da energia e dos elétrons que compõem esses átomos, que é o que a gente está estudando. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer nessas discussões que vêm agora é esse conceito aqui. As ligações se devem ao fato de que a energia da molécula é menor que a energia dos seus átomos separadamente. Então, esse é um conceito importante, porque se eu quero analisar a formação de uma molécula, eu preciso levar em consideração que essa molécula formada, ela possui energia menor do que a energia dos dois átomos, ou três, dos átomos que a compõem, separadamente. Então, isso é uma condição para que eu consiga analisar energeticamente a formação de uma molécula. E aí, o que vai ser o carro-chefe, o que vai dar andamento às nossas discussões nas próximas aulas. E lembrar também que os mecanismos associados às ligações moleculares são interações eletrostáticas, existem por trás também propriedades ondulatórias dos elétrons, e a gente não pode esquecer que o princípio da exclusão de Pauli, ele atua fortemente na dinâmica das ligações moleculares. Não é apenas uma questão de atração eletrostática, mas envolve também questões quânticas, questões que envolvem esse conteúdo que a gente vem estudando, certo? Então, isso aqui é só uma aula introdutória para o que a gente vai discutir agora, só para dar as ideias iniciais, e para situar vocês na discussão que vem nas aulas seguintes. Ok, gente? Então, é isso aí. Até a próxima aí. Fui! Fui! E aí